A paz, a alegria, a vontade de viver, porque eu deprecido muitas vezes eu não tinha vontade de viver. E na minha ausência de vontade de viver, eu tinha os subsídios no prazer da vida. Tem uma passagem de igreja da Bíblia, que ele fala assim, de nada valeria um homem viver dois mil anos se ele nunca provasse da felicidade. Então, o que será que é o mais importante na minha vida? É a casa do meu nome, é o ponto que eu tenho na minha carteira, é o cargo que eu ocupo em uma empresa, ou é a felicidade? Quantas vezes a gente não se priva da nossa felicidade? Simplesmente por não entender o valor que eu não vou saber na nossa vida. Às vezes a gente fica pensando o que os outros vão estar pensando da gente, e acaba perdendo uma casca, para que as pessoas não vejam como que a gente é. Só que para conviver com essa casca, a gente precisa provar os prazeres do mundo. Aí eu saio à noite, muitas vezes eu preciso fumar um cigarro. Você já viu o mal da pessoa que está nervosa? Ah, que nervoso, eu preciso fumar um cigarro. O cigarro foi lá e acabou a pessoa. Está nervoso, amigo? Joelhinho no chão e ora. Tem um Deus que te dá paz sem destruir a tua saúde. Ah, esse sinal de setor não foi intenso. Acabou a bebedeira, vem a pôr. Você vai pagar de novo, gente. Deus vai te comprar. Ah, bebedeira, não tem problema não. A gente ressaca, né? Você corta a carga, você... Daqui a pouco começa com o novo sol no sapato, né? Aí vem mais uma cura popular. Toma outra para melhorar, né? Vai valer. Aí a cerveja, a bebida, já não se satisfaz mais. E ele vai atrás do quê? Usar uma droga. Olha que beleza. Aí começa a usar droga. Aí no dia a dia, que é o dia que ele tem que trabalhar, ele não consegue mais trabalhar. Mas ela toma o remédio e toma. E ele começa a fazer o papel de Deus na vida dele. Começa a criar os mecanismos dele de vida. Ele está vivendo? Ele é um escravo de um mundo que ele criou na busca da felicidade. E isso por quê? Porque deu mais valor na carne e no espírito. E tem mais uma passagem aqui que ela fala sobre fogo. É uma importância dos três. E ela fala assim. Os cristãos e tempos de Deus. Eu quero que vocês tomem posse dessa palavra. Você não é feito apenas a imagem e a semelhança de Deus. Você ganhou mais o título. Você é um tempo de Deus. Isso não é uma coisa qualquer, não. Você pode se desmerecer, mas isso não é. Para Deus você não é. Para você, você faz o que você quiser. Mas Deus não te lhe aceita. Se você quiser aceitar o que Deus diz para você, você aceita. Se você não quiser aceitar, você diz o que você quiser aceitar. Esse trechinho aqui sabe o que está falando para a gente? Dentro da gente, só Jesus que pode morar. Esse é o nosso fundamento. Foi Deus que te edificou. Para quê? Para vir morar Jesus em você. Lembra que no começo da pregação eu falei que o Espírito de Jesus ainda está sobre nós? A palavra é o Senhor. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Deus te fez para você ser dentro do Espírito Santo. De Jesus. Vocês são. Querendo ou não, vocês são. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento do morro, ou prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com pedra, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrava que será descoberto com o fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá de contexto. Se pegar o fogo, marcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Vocês percebem essa palavra? O que Deus disse para a gente? Primeiro, que a gente é o templo do Espírito Santo. É o templo de Deus. Segunda coisa, que esse templo foi feito para o que está o Espírito de Jesus. Todo mundo, querendo ou não, é esse templo. E que algum dia, que ele chama de dia do julgamento, todos vão ser convidados a passar pelo fogo. Se eu colocar o ar no fogo, o que acontece? Derrete. Se eu colocar a madeira sobre o fogo, ela pega fogo. Aqui ele diz que a única coisa que resiste ao fogo é aquilo que está cheio de Deus. Toda pessoa que crê está cheia de Deus. Isso é um fato. Aí ele vem mais abaixo. Se a construção resistir, o construtor receberá a compensa. Se pegar fogo, arcará pelos danos. Ele será salvo, porém de alguma maneira através do fogo. Esse convite que Deus faz aqui, não é que para um seja melhor que o outro, ah, porque eu passei e ele passou, porque eu tenho medo. Não é essa a questão, porque aqui a gente não vem para julgar em quem. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Talvez a gente estamos em estágios diferentes de fé. Isso é importante para quê? Por que o testemunho de uma pessoa é importante? Para você poder perceber o quanto você pode evoluir ainda dentro de Deus. Eu, há uns anos atrás, eu era uma pessoa que só sentava um corpo na igreja. E eu ficava lá sentado. Mas a minha fé evoluiu e Deus disse, você pode ir lá e fazer mais. E é assim que a nossa vida nos convida. Até o dia em que a gente vai deixar abandonar o corpo pela terra, vai subir para a vida do que faz. Só que esse ato de abandonar e ir para o pai vai depender de todo o conjunto de atitude que a gente teve em terra. Só que muitas vezes o que a gente não percebe, e quando a gente vive com o pecado, e o pecado eu queria deixar muito claro, que às vezes o pecado é grande, eu mostro ele de uma maneira. E não é só isso. A Bíblia diz assim, pede quem pode fazer o bem e não faz. Ela também diz a respeito da sexualidade, ela diz a respeito da ganância, ela diz a respeito da vaidade, ela diz a respeito do egoísmo. Então, são atitudes. Não quer dizer que a gente nunca vai ser egoísta? Não, não, a gente vai. Só que Deus nos convida a chamar a consciência sobre os nossos erros. E quanto mais a gente consegue viver fora desses erros, mais Deus, mais aquela vida cheia de Espírito, a gente vai crescendo do quê? Então, o que separa nós e Deus muitas vezes são os nossos pecados. Hoje vocês fizeram o melhor que vocês puderiam para todo mundo no seu dia? Parem e pensam, como foi o seu dia hoje? Você teve a oportunidade de fazer o bem e não fez? Quantas vezes alguém bate na janela do carro e se me dá uma moeda, ou me dá um trocado, ou me dá alguma coisa, ou tem um bêbado caindo na rua, e a gente passa como se aquela pessoa não existisse. Ou passa e muitas vezes não anuncia a salvação, a palavra de Deus. Será que a gente fez o melhor que pôde o dia inteiro hoje? Você pode saber que naquele instante que você não fez foi o instante que Deus não argumentou a mão de mundo. Então, não é feio fazer isso que eu já fiz. Só que hoje, a cada vez, eu tento evitar de fazer esses tipos de coisas. Mas eu tento buscar uma palavra sabedoria, porque a palavra dá vontade sobre a vida. Por quê? Porque ela conta todos os acontecimentos que podem acontecer em todos os tipos de situação. E como que Deus gostaria que a gente saísse delas? Não é verdade? Eu nunca passei sobre as brases, tá? Vou deixar bem claro para vocês. E o dia que eu vi, pegando fogo em uma fornada, eu pensaria que fiquei morrendo de medo. Só que eu acredito que Deus não faz nem nada pela metade, nem nada. E Deus não me traria dentro de uma igreja para a minha destruição. Ele trouxe aqui para a gente se salvar todo mundo. Porque a gente está junto. Quem se sentir à vontade, quem se sentir capacitado, não querendo que vocês se sintam na obrigação porque alguém fez, vai sentir que Deus está colocando no coração de vocês. A gente vai começar a cantar uma música agora, que ela fala assim, Espírito, Espírito, que desce pelo fogo, vem como em 30 hipóteses, e enche-me de novo. Mas eu quero que vocês não cantem apenas com a boca de vocês, eu quero que vocês tentam radiar essa energia. Porque o Espírito Santo já está no meio de nós. Mas agora a gente vai abrir a porta do nosso coração através desse louvor, para que Ele avite o nosso corpo por dentro. Para que Ele possa nos revestir, para que Ele possa nos fingir, e para a gente possa suportar qualquer coisa. Porque a palavra diz, que todas as pessoas vão passar com o fogo uma hora ou outra. Talvez o teu fogo não seja hoje aqui, seja no dia da tua morte. E uma coisa eu falo, se você puder passar em cima daquela braça, pode fazer qualquer coisa no teu amigo. Chega de ter medo. Vamos começar a ser ousados para viver, porque Deus nos permite ser ousados. Basta a gente clamar, basta a gente orar, basta a gente se arrepender, e mais, mudar as nossas atitudes. Vocês já estão dando um sim para a vida, porque vocês estão buscando a Deus. Então você pode ter uma certeza, que Ele está vendo vocês, Ele está vendo o esforço de vocês. Tá? Isso é importante. O fogo dá medo, tá? E dizem que o inferno queimam. Eu estou cheio de Deus.